Opa, tudo bem? Semana passada foi bem interessante o Clash of Codes, vocês viram lá, é uma lição importante de programação para a gente aí, né? Vamos jogar mais uma partida? Eu jogo, depois explico, para a gente praticar algoritmo, tá? Pratica algoritmo aí, não precisa ser no Clash of Codes, mas além de estudar algoritmos, algoritmos você tem que praticar, tem que treinar, então é isso que a gente vai fazer agora, vamos lá, falta um player só, tá quase, já vai começar, ou não, né? Às vezes demora entrar um só, aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que eles vão trazer para a gente aqui, reverse. Ah, tá na posição do H, é isso, beleza, então vamos lá, s.index to get, vamos ver, E aí... Tá, fica desse jeito, então, tem que fazer... A pegadinha é deixar esse caso por último ali, né? Vamos ver. Foi. Vamos ver se deu certo. Boa! Tá aí o código, deixa eu explicar o que eu fiz aqui, então. Tem que fazer rapidinho para ganhar o jogo, né? Mas aí... Olha só, o negócio era assim, tinha... E assim por diante, não importa. E assim por diante, tá? Não importa, tá? Tem uma string aqui em cima. Embaixo tinha outra string. E por fim, tinha um carácter, exceto no último caso de uso, que tinha três carácteres. Então, era uma pegadinha ali, tá? O que eles esperavam que você fizesse, olha só. Pegasse essa string aqui, encontrasse em cima o carácter, e encontrasse na string de baixo qual carácter que estava na mesma posição. Então, por exemplo, o A. Na posição do A, tinha um H. Então, H. O D. Na posição do D, tinha um L. Então, aqui seria L. E o F, na posição... Puxa, F é um péssimo exemplo, porque vai ficar um espaço ali, não dá pra ver. Vou trocar aqui. B. E o B, na posição do B, tinha um E na string de baixo, tá vendo? E. Então, é isso que eu estou fazendo aqui no final. Ah, essa... Essa mágica toda aqui. Isso aqui faz um comprehension, varrendo o to get. Eu transformei num comprehension na última hora, porque só o último caso aqui tinha três letras, né? Eu não tinha visto isso antes. Então, comprehension em to get. Pra cada um desses caracteres, eu vou lá no chars, e procuro o índice desse carácter. E pego na string o carácter que tem esse mesmo índice. Essa é uma operação super comum. A gente faz bastante em programação isso aqui, tá? Passo com um asterisco aqui pro print. Então, isso aqui vai passar como vários argumentos, né? O print normalmente separa vários argumentos com um espaço, desse jeito aqui, olha só. Geralmente ele separa com espaço, mas você pode dizer qual é o separador. Então, como eu queria só juntar, eu coloquei como separador uma string vazia, e ele juntou os caracteres ali. Beleza? Clashzinho simples esse aqui, tá? Foi facinho. Inclusive, tô vendo aqui, olha só. A galera já tá acertando aqui. Tem um cara que acertou também. Vou deixar eles jogando aí. Mas, facinho, mas instrutivo, tá? O tipo de coisa que, se você treinar, vai que tornar um programador melhor, mais rápido, com a cabeça mais ágil pra resolver problema. Então, pratica aí, beleza? Pratica. Esse foi Curto. Semana que vem tem mais. Valeu.